Notei Games, de volta. Então galera, dessa vez é um vídeo diferente, um vídeo sério, porque é um vídeo que me deixou realmente muito triste, um assunto que me deixou realmente triste. Levei um strike aí do YouTube. O que seria um strike do YouTube? Seria mais ou menos como uma advertência. O que é isso? É o seguinte, cara, quando vocês colocam, alguém coloca em algum vídeo no YouTube com algum direito de imagem, algum direito de som, qualquer coisa do tipo, e a empresa reivindica isso, fala que aquele conteúdo é dela e que tu não pode upar aquele vídeo, não pode falar sobre, não pode postar sobre aquele vídeo, não pode fazer nada com aquele vídeo no YouTube. Então, eu postei um vídeo, que algumas pessoas devem ter visto aí, falando sobre os uniformes do Campeonato Brasileiro do PES 2017. Como o jogo não tinha sido lançado ainda, eu tinha pegado esse vídeo no YouTube, não, no Twitter, e eu postei aqui no canal falando sobre os uniformes aí do Brasileirão. Até aí, achava que não ia ter nenhum problema, porque eu não estava mostrando aí a jogabilidade, não estava mostrando nada muito demais aí do jogo, eram só os uniformes. Pois bem, a Konami aí reivindicou e acabei levando um strike no YouTube. O que que isso afeta? O que que isso pode afetar o canal? Então, um strike já me impede de poder fazer live stream, fazer live, fazer transmissão ao vivo, jogar ao vivo e mostrar pra vocês. Ou seja, terça-feira, pode ser que eu não esteja aí fazendo live nesse canal, porque eu não vou poder estar fazendo live, porque eu levei esse maldito strike. Já foi falado aí com a Konami, já entrei em contato diretamente aí com os representantes da Konami aqui no Brasil pra entrar em contato com o YouTube e retirar esse strike. Até o momento ainda não tive respostas, até o momento aí tô aguardando. Vamos ver se eles vão resolver isso pelo menos amanhã, pra que terça eu possa fazer a live. E outra coisa que terça-feira eu não sei se eu vou conseguir fazer tanto live, e eu como um vídeo no YouTube de PES 2017. Vai ter o lançamento da demo do FIFA 17, que eu vou trazer aí no canal, mas o PES 2017 eu acho que vai atrasar aí, por conta que eu não vou receber ainda, a tempo, o meu exemplar do PES 2017. Mas, se eu receber, eu não recebendo também, eu vou estar postando, vou estar fazendo live lá no meu canal secundário, no Tag Vlog. Depois que eu resolver isso, depois que eu fizer a live lá no Tag Vlog, eu vou postar a live que eu fizer lá, vou postar o vídeo todo completo aqui nesse canal, porque vídeos eu posso postar, só não posso fazer a live. Então, no Tag Vlog vai estar o link aí, vai ser o primeiro link aqui, da descrição, pra vocês já se inscreverem lá no canal, que eu vou fazer essa live diretamente lá, na terça-feira, tanto de FIFA como de PES. Se eu não conseguir o PES, vai ser só de FIFA. Se eu conseguir o PES, vai ter de FIFA e vai ter de PES. Então, aí, espero aí que vocês tenham entendido o recado. Mais uma coisa sobre Strike. Um Strike me possibilita de fazer live, dois Strikes eu já não consigo fazer mais vídeos acima de 15 minutos no canal, e mais algumas outras coisas que eu não posso fazer. E com três Strikes, galera, com três Strikes acaba o canal, com três Strikes encerram o canal. Eles excluem, deletam, explodem, acaba, nunca mais existiu no Tag Games, vou ter que criar um canal novo. Então, é por isso que é a minha preocupação, e por isso que eu estou avisando aqui a vocês. Levei um Strike aqui no YouTube, muitos canais estão levando, tá chato isso já. Mas vamos ver se vai ser resolvido isso com o YouTube e com a Konami. Espero realmente que seja solucionado isso, porque eu não quero perder mesmo o canal. Dois anos, quase três aí de YouTube. Acabei de completar os 20 mil inscritos, tem gente aí que em dois anos faz muito mais, mas pra mim, 20 mil inscritos já é muita gente e tá trabalhando no YouTube aí. Eu acho muito, muito, muito divertido e eu não quero perder aí meu público. Então, gurizada, se inscreva no canal secundário aqui no Tag Vlog, que vai ter live na terça-feira lá. Beleza? Então esse vídeo aí vai ser meio rápido, meio sem edição, vai ser uma coisa mais falada, porque isso aí eu queria conversar com vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui qualquer coisa, cara, com uma palavra de incentivo, uma crítica, um elogio, comentem qualquer coisa. Alguma coisa que possa me ajudar, alguma dica, porque realmente tá... Foi triste quando eu ouvi isso do Strike. Quase três anos de YouTube, primeira vez que isso me acontece. Então é isso aí, obrigado a todos. Não se esqueçam de passar no canal secundário, porque terça vai ter live lá. Forte abraço a todos. Falou!